Francisco Monteiro, conhecido como Zaza, sempre foi uma figura irreverente, muitas vezes comparada ao seu irmão mais velho, agora namorado de Cristina Ferreira. Apesar de ter roubado as atenções no mundo do ténis, o irmão mais velho nunca o abandonou nos momentos de dor mais profunda. A saúde mental tornou-se o tema central na entrada de Francisco Monteiro, de 28 anos, no Big Brother 2023, e foi a preservação dessa mesma saúde mental que levou a desistir, mesmo sendo um dos protagonistas do desafio final. O seu percurso de vida conta uma história marcada por inseguranças, depressão e a sensação de que a vida nunca fez sentido, levando o vencedor da última edição do BB a sentir-se constantemente perdido. No meio desta jornada difícil, houve um homem que nunca o abandonou, o irmão. João Monteiro, de 30 anos, com apenas 15 meses de diferença, sempre esteve na reta guarda, apoiando Zaza, como Francisco é chamado pelos amigos, na busca incessante pela felicidade. João apoiou a sua entrada no reality show, mesmo quando todos olhavam com desconfiança para a sua participação, e esteve ao seu lado durante os mais de três meses do formato. Tão presente que acabou por conquistar o coração da apresentadora Cristina Ferreira. Francisco e João compartilharam momentos de alegria, mas também estiveram juntos nos momentos de dor, mesmo quando todos comparavam Zaza ao seu modelo de referência. Sempre vivi à sombra do meu irmão, afirmou Francisco numa entrevista a Manuel Luís Goxa, dias após vencer o BB. Isso reflete-se também na paixão de ambos pelo ténis, onde João alcançou mais sucesso, tornando-se campeão nacional. Francisco desejava ter ido mais longe nesse desporto, mas reconhece que a falta de disciplina o impediu de alcançar o mesmo nível que João atingiu. Apesar das comparações e do período difícil, João Monteiro nunca deixou de estar ao lado do irmão. Este foi apenas um dos momentos desafiadores na vida de Francisco, que confessou ter sempre se sentido perdido. Nunca apreciou os estudos, e até hoje, permanece incerto sobre o que quer fazer profissionalmente. Durante o período académico em Valência, no programa de Erasmus, enfrentou a sua depressão mais profunda.